Então, seguidor, seguidora, já vai dando aquele like, sentando e dando like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber todas. Quero compartilhar aqui com vocês algo incrível, tá? Nós aí recentemente programamos, colocamos nossos bots aí para operar na Apostas BF, a melhor white label da Betfair, que tem uma liquidez de 7 a 10 vezes maior que da própria Betfair, tá? Apostas BF. Então, aí quem participa da nossa comunidade, olha aí, geralmente os bots, tá? Os bots do Existe Milagre. Então, nós temos aí, geralmente, de médio a médio e longo prazo o retorno. Mas eu criei ali duas estratégias específicas, tá? Onde essas estratégias, já nos últimos dois dias, têm dado resultados, assim, realmente estratosféricos. E de grão em grão, ela enche o papo, uma vez que nós, nossos bots, entram em várias estratégias ao mesmo tempo, tá? Logo a posterior, depois, fazer um outro vídeo mostrando para vocês, diretamente lá do bot, as entradas e as saídas e os históricos ao vivo. Aqui agora, eu deixei a tela, não mexer ainda, não atualizei, porque olha só. De ontem para hoje, vocês podem ver aí, vocês estão vendo aí, de ontem para hoje, tivemos esse resultado aí, 14.36. Se você falar assim, é pouco. Mas isso aqui, esse bot está rodando numa banca de R$200, tá? É de R$200, a ideia é essa, de fazermos essa banca alavancar. Então, ela já fez aí, mais de 5%, né? Brincando assim, já assistiu um jogo, sem nada, no famoso trade income, trade passive income, né? Que é a renda passiva, o trade de renda passiva. Então, vocês podem ver que de ontem é 14.36. Ela oscila, porque nesse exato momento, ele já tem entradas programadas. Eu vou mostrar aqui. Eu vou atualizar aqui, vou botar desde hoje, pode mudar o valor, tá? Mas ao vivo aqui com vocês, ó, já caiu para 10. Isso é natural, porque ele perde, ganha, perde, ganha. Daqui a pouco ele volta para 14.16, então volta, tá? Se a gente colocar desde ontem, né, ó, já 13.86. Isso de agora e desde ontem, já 13.86, tá? Então, não tem, vou atualizar novamente aqui, ó, direto aqui, do smartphone, diretamente. Quero fazer esse vídeo direto do smartphone, ficar até mais prático, né? Então, vocês estão vendo aí, então é fantástico isso aqui, galera. Tá? Fantástico. Se nós formos aqui, vamos ver se a gente vai aqui nas apostas. Vamos ver se ele tem aqui, se a gente consegue achar as entradas programadas. Horário. Não, no cache-out, né? Vamos ver, ó. Olha quantos jogos já tem aqui, ó. Olha que maravilha. Isso aqui não sou eu quem entrei, não. Foi a estratégia que eu criei no bot, no robô, e ele faz essas estratégias de acordo com a estratégia que eu criei, né? Então, são essas entradas, já para dar os resultados. E, independente disso, nós temos aqui, ó, os resultados aqui de novo, desde ontem, 13.86. Galera, é fantástico. Então, você que quer participar, que é você que não tem tempo para operar principalmente, e você quer estratégias que dão resultado de médio a longo prazo, entre em contato conosco aqui no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo aqui, onde nosso suporte, ou comigo mesmo, entrando diretamente comigo, eu passarei para você o que você precisa fazer para fazer parte aí da nossa comunidade. de grisaço aqui na apostas BF, usando os bots também, beleza? Então, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, e ative agora o sininho das notificações, para você sempre ter vídeos maravilhosos.